A TV Fevale, canal 15 da NET e TVNH, canal 14 da NET em Novo Hamburgo, TV Caxias, canal 14 da NET e UxTV, canal 27 UHF em Caxias do Sul. TV UCPEL, canal 15 da NET e canal 7 Blue via cabo em Pelotas são algumas das parceiras da TVE. Estas e outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado estão construindo junto com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que leva até você pelos jornais Canal Aberto e 2ª edição, o Rio Grande de Todos. Obrigado aos nossos parceiros e obrigado a você que também faz parte desta parceria.